Aí pessoal, filmei ali atrás uma equipe e agora estou filmando a outra aqui Da empresa Energitel, é de Londrina a empresa, eles estão aqui Beleza companheiro, dá um olázinho pra nós aí, teu nome é? Gilson Gilson, e lá em cima como é que é o nome? É o Creitinho, moleque! Como? Creitinho? Creitinho Esse é doido né? É, pra estar nessa altura tem que ser doido A rapaziada aqui, está fazendo a emenda de cabos, sei lá, eu não entendo nada E daí parceiro, dá um joinha pra nós lá O senhor aqui, qual que é o nome dele? Benedito Seu Benedito Beleza seu Benedito? Eu filmei uma equipe ali em cima, ali galera, montando o poste E aqui já está outra equipe já fazendo Como que chama esse procedimento jovem? Passando os cabos? Lançamento de cabos Lançamento de cabos Olha lá está o O Cleitinho está lá em cima Aí Cleitinho, agora vem mais próximo da filmagem Curte aí e segue o canal aí pro moleque que é da hora Vamos lá, é isso aí Estamos trabalhando, estamos que nem vocês, estamos na luta Vixe galera Eu vou ter que sair fora daqui Não, não vou sair não, ele passa pro meio da roça Passa Deixa lá, Silvio Pode tirar os pés lá e pular Hã? Vamos aí, dá caminhada Olha aí, vocês já estão indo? Valeu Um abraço Um abraço, se inscreve lá Falou Alô Tá vindo as máquinas aqui galera Vou ter que sair daqui Olha aí Pra isso Olha pra isso aqui Tá vindo as máquinas colher só Olha lá Beleza Olha o tamanho desse monstro galera É grande Olha lá parceiro Essa é grande Vamos lá parceiro Isso aí galera Uma data Outro Quem todo escondeu Olha aí Hoje eu ganhei o dia Beleza parceiro Vou esperar os meninos Lançar o cabo aqui galera Vamos ver Tchau Ali eles Puxam os cabos Até no outro poste Depois eles fazem A emenda Aqui eu acho Tchau como ele vai começar a colher ele já pensava legal depois eu vou ver se eu consigo fazer uma filmagem lá na máquina lá vamos filmar a gizinha lá também Um, um, outro pedaço Vamos fazer uma a outra filmagem aqui filmagem Vou descer lá Vou descer eu pego uma carona com aquela coletadeira Lá embaixo galera Estou indo fazer um vídeo Para vocês que estão assistindo Valeu parceiro um abraço Rapaziada aqui Como que é seu nome Giuseppe Giuseppe é da família dos Mandato É aqui de vocês mesmo É plantio de vocês então Coletadeira, caminhão Vai fazer o transporte Está terminando também Giuseppe é um nome italiano Italiano Os rapazes eu translado O transporte da Do móveis Tem um lá dentro Está firme no Beleza? Como é que é seu nome Alain 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 está aí também Na Lida Piazado não para Hoje é final de feriado De carnaval Enquanto muito Pula na pista Vocês pulam na roça É isso aí Um abraço Galera Eu vou estar fazendo um videozinho Junto com o nosso parceiro Ele é o que teu Menino da máquina Tio É o tio dele aqui Tio do Giuseppe O tio dele está na máquina Eu vou estar fazendo um videozinho Agora galera Aguenta na mão aí Fica aí que eu vou fazer um videozinho com ele De dentro da coletadeira Valeu E aí